MÚSICA Oh, bro! Vai da frente aí, bro! Oh, oh! É você mesmo! Você não é eu? Quero ver as pêras em Tentano 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 Quero ver as pêras em Tentano 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 Quero ver as pêras em Tentano Meu manteiga tá boladão Tá tomando tipo 5,7 Bota a tanque que as piram reaquece 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 Bota a tanque que as piram reaquece